Bom dia, COP! Uma semana marcada por muito número sobre inflação, teremos IPCA 15, teremos o IGPM e ainda emprego. Vão sair os números do Cajete, que é a geração oficial de empregos com carteira assinada e ainda os números do IBGE, que traz a PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar. Emprego, inflação no radar da semana. Fora isso, teremos ainda política, e a política, é claro, interfere no andamento da pauta da economia. Amanhã será instalada a CPI para averiguar a gestão do governo em relação ao Covid-19. Dependendo da temperatura da CPI, o mercado pode reprecificar o preço dos ativos. E por falar em preço dos ativos, até aqui estamos tendo uma recuperação boa do real em relação ao dólar. Na semana passada, a moeda americana teve uma desvalorização de quase 3% em relação à moeda brasileira. E só para lembrá-los, o BOFA, o Bank of America, fez um estudo mostrando que o real hoje deveria valer R$ 4,26. Vamos ficar de olho aí nesse parâmetro do BOFA em relação ao valor de mercado, que hoje está em torno de R$ 5,50. E a notícia boa é que no Twitter, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que até o dia 3, segunda-feira que vem, ele vai divulgar o texto da reforma tributária. Ó que bom mudar de assunto e seguir com a pauta econômica. Portanto, uma semana movimentada. E aí, o que você está fazendo? Você acha que eu não sei? Todo mundo, todas as cooperativas, de olho no lançamento sábado do dia C, dia de cooperar. E você que quiser saber mais sobre o assunto, vai ser de 9 às 4 da tarde, com apoio da Rádio 98, nós vamos ter vários eventos. E o negócio é cooperar, compartilhar, solidarizar e todas essas palavras e ações que, na prática, compõem o dia a dia das cooperativas. Entre lá! Entre lá! Entre lá! Obrigado.